Opa, tá se preparando para a prova de PEI e quer aprender matemática? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar matemática para a prova de PEI. Vou te mostrar o que você deve fazer no decorrer desse vídeo pra você transformar a história da sua vida e realizar o seu objetivo de ser professor do município do Rio de Janeiro. Tá legal? Mas antes da gente começar, deixa eu te mostrar o caso de sucesso de um aluno nosso que estudou pelo método do NPP e conseguiu evoluir absurdamente na prova de PEI. Fala, quero deixar aqui meu muito obrigado. Acertei 9 de 15 da prova de PEI. Errei coisas bobas por nervosismo e até mesmo de não conseguir descobrir o que a questão estava querendo. Sei que ainda estou no processo. Tenho certeza que com suas aulas vou chegar no dia em que vou gabaritar a prova de matemática. Antes de conhecer vocês, não acertaria sequer três questões. Olha a evolução. Talvez no chute, Jesus. Vou continuar estudando e vou passar. O que pra mim era impossível, começou a se tornar possível. Que é a nossa frase, né? O impossível. Nosso lema aqui no método NPP. O impossível é possível, né? Que é o nosso lema. O impossível é possível. Tá legal? Grande abraço, prof. Renato. Prof. Marcão. Fiquem com Deus. Muito bom. Muito obrigado por esse retorno. Esse é o nosso combustível e é por isso que nós continuamos com o nosso caminho. Você, nesse momento, deve estar pensando aí. Pô, mas nem tem previsão de prova de PEI. Eu estou achando que isso é só para os cursos de ganhar dinheiro. Não, gente. Vai ter. O pensamento não tem que ser isso. O pensamento tem que ser, pô, quando tiver a prova de PEI, eu vou estar bem preparado e eu vou estar na frente da galera que só estuda quando sai o edital. Então, é isso. Continua. Por isso que toda quinta, 8 horas, é para PEI. E aqui estão minhas redes sociais. Segue lá para você receber mais conteúdos. Todo dia tem dois vídeos novos nas redes sociais. Tanto na minha, quanto na do Marcão, quanto na do Matemática para passar. Então, segue que você vai evoluir. E agora, vamos começar a nossa brincadeira. Vamos lá? Fazer aqui na divisória. Olha só. Como você deve estudar matemática para a prova de PEI? Antes de eu fazer a questão, deixa eu te ensinar como você deve estudar matemática. Primeiro. Primeiro passo para você melhorar. É o que nós chamamos de R. Você vai entender já, já. Eu falo que é R, seria R, é R, é R, vamos falar que é R. Você tem que seguir isso aqui. Estudar, revisar e exercitar. É assim como estuda matemática. Estou falando para a prova de PEI, mas serve para todos. Estudar, revisar e exercitar. Olha aí o R. O que é o estudar? Você assistir a aula, naquele momento, concentrado, como você está agora. O que é o revisar? Acabou a aula, ou no máximo amanhã, revisar todo o conteúdo que você aprendeu e o exercitar. Só após você ter feito esses dois, você vai exercitar. É muito natural o aluno pegar assim, vou estudar, aí pega a última prova. Com certeza você já fez isso, pegou a última prova e se machucou. Por que se machucou? Por que? Porque você pulou, são três etapas. Você foi direto para a última, que é exercitar. Pega a prova e exercitar. Você só vai pegar a prova depois que você tiver estudado, revisado, exercitado. E aí você vai exercitar mais, tá legal? Segue isso, que é isso que os nossos alunos aprovados fazem. É isso que a gente ensina no nosso curso e a gente ensina aqui também no nosso canal. O nosso intuito é levar para o maior número de pessoas possíveis esse conteúdo, o método MPP. Porque nós acreditamos que o método MPP faz o mundo melhor. Como? Pessoas vão realizar seus objetivos, vão ficar mais felizes. Pessoas felizes fazem o mundo melhor, tá? Então vamos lá, começar. Começando aqui, galera, a gente sempre ensina na hora de resolver a questão o que nós chamamos de método dos 50, tá? O que é o método dos 50? Só de você sublinhar, você já resolve 50% da questão. É sério, você vai ler, vai sublinhar e vai resolver 50% da questão. Duvido, Renato. Não, de verdade, vem comigo. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Se você identifica o que o problema quer, você já está com a metade do problema na mão. Então vamos lá. Segundo dados do IBGE, a média de ocupação de domicílio no Brasil caiu de 5 pessoas nos anos 70 para 3,5 nos dias atuais. Em relação aos anos 70, a média de ocupação de domicílio brasileiro foi reduzida em... Ai, meu Deus, a questão é de quê? Olha para a resposta. Está tudo em porcentagem. Então o meu problema é de porcentagem. Choribola? Está aí, eu já sei que é porcentagem. Agora entra o método. Galera, fica preparado. Ainda mais na prova de P, PF, PAE, nessas provas, o que você tem que fazer? Primeira coisa, viu que o problema é de porcentagem? Já deixa ativo na tua mente. Primeiro, o total é 100%, ninguém vai te falar. Segundo, vou montar uma regra de 3 e multiplicar cruzado. Vou separar. É sempre assim. Você sublinha, identifica que é porcentagem e vai escrever. Tem que ir para o papel, senão não vai resolver. Vamos lá? Você tem a galera dos anos 70, deixa eu botar aqui, anos 70, e dos dias atuais, né? Dias atuais, anos 70 e dias atuais. Vamos lá. Nos anos 70, eram 5 pessoas da média de ocupação. Nos dias atuais foi para 3,5. E ele pediu o quanto foi reduzida, né? Só que ele pediu aí percentual. Galera, show de bola, né? Agora deixa eu te ensinar uma coisa para o inimigo não agir. Lembrando que o inimigo não é quem tu está pensando. É uma prova. A prova é uma guerra. E na guerra quem vai primeiro? Você é o inimigo. O inimigo. O inimigo é o cara da banca. Então para ele não agir, porque a prova é cheia de pegadinha, né? Você já acha o que foi reduzido. Você já vai entender o porquê. Então aqui, ó. Reduzida. Foi reduzida. 5 menos 3,5. 5 menos 3,5 dá 1,5. Então foi reduzido 5,5. Agora eu vou armar minha regra de 3, ó. O total é 5, que vai estar para 100%. O que foi reduzido 1,5 e vai estar para X por cento. Show de bola? Agora eu multiplico cruzado e vou ser feliz em achar a resposta. 5 vezes X é 5X. 1,5 vezes 100 é 150. 5 está multiplicando, vai para lá dividindo. 150 dividido por 5, isso daí dá 30%. Está aí. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marca o V da vitória e bora aprender. Entendeu? Agora, olha só. Provavelmente... Acabou a questão. Tem mais o que fazer. Provavelmente você pensou assim. Ah, eu ia fazer assim, Renato. 5 é 100. 3,5 é X. Beleza. Sem problema. Só que você ia achar que o X é 70%. Está errado isso? Não. Por quê? Você pode botar o 3,5 ali, só que você tem que lembrar que no final tem que fazer os 100% menos os 70%, que vai dar 30%. Aí vai dar. Mas muito cuidado, porque olha o inimigo aqui querendo agir. 70% ali na resposta. Então, sempre. Vamos combinar um negócio, família do IPP? Bota aqui o reduzido. Reduzida, 1,5. Show? Reduzida, 1,5. Beleza? Deixa assim, bora aprender. Está legal? E lembra, estudar, revisar e exercitar. Especialmente para você que está estudando para PAE, a sua base tem que ser as provas de PEI anteriores, as provas de PEF e a prova de PAE que teve esse ano. A última prova de PEI, a última prova de PAE, a última prova de PEF, você encontra aqui no nosso canal mesmo, a solução. Está legal? Só você clicar, eu botei aqui embaixo a playlist, concurso PEI. Aí você clica, tem todos os vídeos que nós fazemos para PEI. Está bom? Então, não esquece disso, clica aí quando acabar, não agora. E também, baixa o material da aula aqui embaixo. Tem o material da aula, você baixa, que assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, que só quem está na lista VIP tem acesso por e-mail. Só quem está lá tem acesso também, participa das nossas coisas que são exclusivas para quem é da lista VIP. Bom, então bora lá, vamos continuar. Vamos para a próxima. Ó, outro assunto, aprendeu como estudar matemática? E aqui eu vou te mostrar quatro assuntos que com certeza vão cair na sua prova. Vem comigo até o final que tu não vai se arrepender, tá? Um professor pretende escolher para o sorteio um menino e uma menina, de determinada turma para participar de uma solidariedade. Sabendo-se que a turma possui 38 alunos, sendo 15 meninas, a quantidade máxima de resultados possíveis para esse sorteio é... Renato, eu vou lendo essas questões e não sei o que fazer. Então vamos aprender agora? Toda a questão que pedi para escolher um de cada, tá? A questão que pedi para escolher um de cada, eu pedi o número máximo de maneiras... para fazer alguma coisa, ou a quantidade de maneiras para fazer alguma coisa, é uma questão de um assunto que sempre cai nas provas, chamado princípio multiplicativo, tá bom? Sempre assim, tá legal? Princípio multiplicativo. Ok, ok, sempre assim. Falou essas duas coisas aqui, é princípio multiplicativo. Essa questão falou assim, ó. Falou que vai escolher um menino e uma menina. E pede o quê? Quantidade máxima de resultados. Então, encaixou ali, princípio multiplicativo. O nome é muito sugestivo, né? Você vai multiplicar. Só que sempre, o que a gente combinou? Método de 50. Separa, identifica e escreve, tá? Não deixa ali não, escreve mesmo. A turma possui 38 alunos, ou seja, o total de alunos são 38. Sendo 15 meninas. Vou botar aqui, meninas, 15. Aí ele quer escolher um menino e uma menina. Tudo bem? Um menino e uma menina. Galera, você já sabe quantas meninas tem. Tem quantas meninas? 15. Mas você não sabe quantos meninos tem. Mas tem como saber. Como? Você pega o total que é 38 e diminui de 15 meninas que é... Aí vai dar 23. Tudo bem? Agora, para escolher um menino eu tenho quantas chances? 23. Vezes, para escolher uma menina eu tenho 15. Então, meu gabarito fica 23 vezes 15. E não tem essa resposta, né? 23 vezes 15, né? Não tem. Essa questão eu adaptei. 5 vezes 3, 15. 10, 11. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Tá? 5, 4, 3. Não tem 345, você bota a letra E aí, né? Por quê? O total são 38 alunos. Sendo que 15 são meninas. Então, 38 menos 15. Agora, faz a conta aqui. Se você achar que está errado. Aqui dá 3, aqui dá 2. 23. 23 vezes 15 dá 345. Fala no engano aí. Bota aqui a letra E. 345. Marca o V da vitória, tá? Eu adaptei essa questão. Ela é parecida com uma questão que já caiu em uma prova. A prova vem tudo certo, você sabe. E aí, eu não acabei tentando, botando ali. Bom, mas deixa anotado aí. 345 é assim que a gente faz. A única coisa que a gente tem que fazer foi a gente diminuir antes de chegar lá. Show de bola? Então, bora lá aprender 345. Vamos para a próxima. Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão. Um assunto que sempre cai. E agora eles começaram até a botar mais. O reservatório de água, com a forma de um paga de pílpia do retângulo, possui as seguintes dimensões. 15 de comprimento, 7 de largura e 4 de profundidade. Estando completamente vazio este reservatório, foi aberta uma torneira com vazão constante. Que o encheu completamente em 6 horas. A quantidade de metros públicos de água que o reservatório recebeu por hora correspondeu a... Meu Deus! Renato, como é que eu faço isso? Calma! Primeira coisa que você tem que saber. O volume do paralelipípero, você não precisa fazer o desenho. O que você precisa saber? Que o volume do paralelipípero, vou botar assim, você multiplica as três dimensões. Tudo bem? Ok, ok. O volume do paralelipípero, você multiplica as três dimensões. É isso que você tem que fazer. Então, pensa comigo. Você tem a primeira dimensão, que é o comprimento, a segunda, que é a largura, e a última, que é a profundidade. Então, o volume, você multiplica as três. Já dá para achar. Agora, ele fala que levou para encher seis horas. E ele pede a cada hora. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar o volume desses caras, e no final dividir por seis. Então, vamos achar o volume. 15 vezes 7 vezes 4. Tudo bem? Isso daí dá 420 metros cúbicos. Ok, ok? 420 metros cúbicos. Agora, a gente levou seis horas para completar. Se eu quero saber a cada hora, em uma hora, cada é uma. Tá bom? Você pega 420 e divide por seis. Tá aí, só isso. Quanto dá isso? 70 metros cúbicos. Marca aí o V da vitória. Letra D de dado. Show de bola? Beleza? Então, não erra isso, por favor. Pelo amor de Deus, Tietchan, vai ficar triste. Se tu errar, hein? Não erra. Então, bora lá para a próxima. Próxima questão. Questão bem interessante. Na cidade do Rio de Janeiro, o preço a ser pago por uma corrida de táxi reclui uma parcela fixa, bandeirada, né? A galera do Rio conhece. Denominada bandeirada. É uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa R$3,50, então é fixo. Entrou no táxi, paga R$3,50. E cada quilômetro, cada é um, né? Custa R$0,85. O passageiro que pagou R$24,75 pelo aviaio percorreu uma distância em quilômetros dele. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? É simples. Primeira coisa. Qual é o total pago pelo passageiro? O total pago pelo passageiro é R$24,75. Foi bola? Cara, você entrou e já paga R$3,50. Então, R$3,50 não tem a contagem dos quilômetros. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar R$3,50 aqui, que é a bandeirada. Correto? Para eu ver quantos quilômetros ele pagou, eu tenho que pegar e tirar os R$3,50. Isso aí dá R$5, aqui dá R$2,00 aqui dá R$1,00. R$21,25 que ele pagou. Show de bola? Só que cada quilômetro custa R$0,85. Para eu achar a quantidade de quilômetros que ele percorreu, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar R$21,25 e vou dividir por R$0,85. Por quê? R$1,85. Renato, meu Deus, me salva. eu não sei conta com decimal. Que bom, porque eu não preciso. Olha para cá. Você tem dois números depois da vírgula em cima e dois números embaixo, você pode esquecer. Aí fica R$2,125 dividido por R$85,00. Está legal? E agora eu vou dividir. Galera, vou te ensinar um negócio agora. Eu deixei para o final isso, porque isso é muito poderoso e vai salvar a tua vida em diversas questões. Galera, por favor, pelo amor de Deus, sempre que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Isso é muito poderoso, muito, mas muito poderoso. 21 não dá R$2,12. Eu vou olhar para a resposta. O primeiro número na letra A é 2, na B é 2, na C é 3, na D é 3. Por que eu vou olhar para a resposta? Já reparou que a gente perde o maior tempão, o maior tempão mesmo, o maior tempão, procurando qual é o número que vai dividir ali? O número está ali já. Então, o 2, tem que ser o 2, porque o 3 passa. Então, já elimina a letra C e a letra D. O 3 vai dar mais de R$2,12. R$2,12. R$2,2 dá R$1,70. Para R$2,12, vou fazer a conta aqui. R$2,12 menos R$1,70. Vai dar R$2, R$1,11, R$4,2. 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 O segundo número, é R$5 ou R$5? Está vendo? Não estou me estressando fazendo a conta. R$2,85 vezes R$5. Viu como é poderoso? Antes dessa aula, provavelmente, você ia fazer conta com um tarado, agora não mais. R$5, 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 Zero trauma. Show de bola? Tranquilo? Beleza. Então, copia. Aprendeu como estudar matemática? Para Pai, isso é aprovado. E hoje eu recebi uma notícia maravilhosa. Uma aluna mandou uma mensagem, uma foto, assinando a posse dela no concurso País, com a caneta do MPP. Renato, eu quero a caneta do MPP. Vai na inversão de Pai que vai ter quando sai o edital. Nós demos a caneta justamente para isso. Então, para todo mundo que fosse assinar a posse, estar ali com a caneta e mandar a foto para a gente. Mandar a foto, a gente não falou nada não. Ela mandou em agradecimento e a gente, pô, eu vou compartilhar isso. Vai ser sensacional. Muito bom. Estou muito feliz mesmo por essa vitória dela. E acompanha minhas redes sociais que eu vou postar. Vou postar. Não postei hoje não, mas eu vou postar. Não sei, amanhã? Não sei. Então, olha lá. Tu vai ver. Muito legal. Estou muito feliz com isso. Bora lá? Então, opa, chegamos ao fim. Olha só, galera. Se você quer realmente evoluir, o primeiro passo para você evoluir na matemática, o primeiro passo é você estar inscrito no nosso canal. Sério. Inscrito no nosso canal e apertando o sininho, ativando as notificações. Porque todo dia tem vídeo novo. Você vai ver. Tá? Segundo passo para você mudar a história, transformar a história da sua vida em matemática, assistir a playlist Matemática Básica para Passar. Eu botei o link dela aqui na descrição. Tá bom? Tá na descrição também. Matemática Básica para Passar. E para Pay específico, assistir a playlist Pay. E aí, o terceiro passo para você chegar no próximo nível, aprender a resolver as questões muito mais rápido, com treino, ver o R, estudar, realizar, exercitar na prática, que a gente mostra, é vir estudar no nosso site. Através desse curso aqui para Pay. Tem toda a teoria de matemática, mas seis bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do curso. Clica. Vai assistir uma aula do próprio curso. E também, ver o caso de sucesso. E todos os seis bônus que nós preparamos para vocês. Está sensacional. Depois vai existir você antes desse curso e você depois desse curso. Tudo bem? Ah, mas eu estou sem condições agora de fazer, não sei o quê. Cara, olha o primeiro e o segundo passo aqui. Só não estuda quem não quer e quem não tem internet. Só isso. Tá? Conteúdo diário. Bora lá? E a nossa mensagem. Ó, o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Você teve insucesso em alguma coisa? Isso é uma oportunidade para você começar com mais inteligência. Porque você viu que deu errado e agora você vai aprender e vai acertar. Então, siga em frente. Não pare. Você não pode parar de estudar. O estudo tem que ser contínuo e antecipado. Se você está aqui nesse momento, assistindo essa aula focada no concurso de Pai, você está de parabéns. Tá bom? Parabéns mesmo de ter chegado até o final. Eu vou além. Muita gente tem falado aqui no Rio de Janeiro sobre a aula presencial. Faz uma coisa. Manda uma mensagem para esse número aqui. 9 WhatsApp. Deixa eu só ver se está certo aqui. Para ficar por dentro. 90 75 4281 no Rio. DDD21, só vai mandar quem é do Rio, porque o pessoal vai ter aula presencial comigo no Rio. 9 90 75 4281 com essa mensagem. Eu quero presencial. Eu quero presencial. Pronto. E aí a gente conversa melhor. Show de bola? Beleza aí? Tranquilo? Beleza então, galera. Muito obrigado. Quinta que vem a gente está de volta com o Pai aí. E bora aprender. Valeu, gente. Um beijo. Até lá. Até lá.